A Operação Maria da Penha teve início no dia 20 de agosto e vai até o dia 20 de setembro, com foco nos atendimentos de emergência, além de visar a redução dos índices de violência contra a mulher no país. A Polícia Militar, em complemento ao Agosto Lilás, criou essa operação. Ela começou, na verdade, vai ser de 20 de agosto até 20 de setembro. Nesse período, vai haver uma intensificação nas operações, orientações e prevenção nas questões de violência doméstica. Na entrada do 15º Batalhão de Polícia Militar, refletores na cor lilás, em referência ao Agosto Lilás. O dia 23 de agosto é também dia estadual do combate ao feminicídio, data em que se reforça a necessidade da atuação junto às autoridades para socorrer as vítimas de atos de violência. Hoje, dia 23 de agosto, considera-se o dia de combate, dia estadual, combate ao feminicídio. E ela também entra nessas operações que vão ser feitas entre agosto e setembro. A Polícia Militar também atua com a PPVD, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que nesse mês de agosto, Lilás, teve seus trabalhos intensificados. A PPVD, a atuação dela é o ano todo em prevenção à violência doméstica. Porém, no mês de agosto, já intensifica devido ao agosto Lilás. E agora, com a operação, a Operação Nacional Maria da Penha, vai se intensificar em questão de operações, visitas tranquilizadoras aos casos de reincidência de violência doméstica, aqui os casos mais graves. Serão realizadas visitas para verificar como estarão as situações, como se o agressor, como se diz, se afastou do lar, se a situação, se o casal continua junto, se a situação está harmônica. São verificados através dessas visitas tranquilizadoras. Atuação necessária, principalmente com o aumento de casos nesse período de pandemia. A Polícia Militar reforça ainda que qualquer situação de violência pode e deve ser denunciada. Durante o período da pandemia, tornou-se mais visível que houve um registro maior de violência doméstica. Então, a ideia das operações da Polícia Militar é justamente para que a gente consiga levar o conhecimento para as mulheres, os direitos delas, quais são os tipos de violência doméstica, que a gente consiga conscientizar também os homens quais são os tipos de violência doméstica para que os casais que vivam juntos, que vivam em harmonia. Aproveitando, em caso de crime de violência doméstica, caso a vítima tenha condições de ligar, é 190. E se um vizinho também ouvir gritos, pedir de socorro, também pode ligar no 190. E se for para realizar a denúncia, as mulheres ou também os vizinhos podem fazer a denúncia através do 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, e também é o 181.